Papo Reto, PJ, apresentação Alexandre Lennon É isso aí abençoados, hoje estamos aqui com o Ali Procopio novamente ele que após a ida para a Argentina agora recebeu uma carta convite para um clube europeu e vai estar indo para o Ares Futebol da Polônia com apoio do União JP e ele vai estar deixando uma mensagem para os jovens, não só de Itabira, mas do Brasil que estão em busca de um sonho de se tornar um jogador de futebol É isso aí galera, sabemos que ser jogador de futebol é bem difícil temos que ter muito foco nessa profissão a gente tem que fazer alguns sacrifícios para alcançar o nosso objetivo a gente tem que largar de muita coisa que na nossa adolescência a gente gostaria de estar fazendo você ficar longe de família, ficar longe dos seus amigos mas você mantendo o foco, treinando todos os dias ali, você mantendo uma aliança com Deus creio que tudo vai ficar mais fácil porque Deus abençoa quem trabalha e não podemos esquecer dele em momento nenhum mantendo essa aliança, com certeza ele vai estar abençoando o caminho de cada um de vocês e fala para nós, a experiência que você teve rodando vários estados do Brasil, passando por alguns clubes qual a esperança que você tem de estar chegando ao futebol europeu e quem sabe se tornar uma nova revelação do futebol mineiro e quem sabe até brasileiro num futuro bem próximo? bom, eu fico muito feliz por estar tendo várias oportunidades como eu já estive em São Paulo agora eu estive recentemente em Mato Grosso do Sul e também já estive para fora do país, na Argentina e essa é mais uma oportunidade eu creio que vai dar tudo certo eu estou muito esperançoso que eu vou conseguir almejar tudo aquilo que eu quero bom, e desde já eu agradeço primeiramente a Deus por essas oportunidades e agradeço ao Paulo Santa Rosa, ao Roberto Schimansky por essa oportunidade de estar indo para fora do país agradeço também aquelas pessoas que me ajudaram até indo para a Argentina e a minha família também que me apoiou muito eu gostaria de agradecer ao Saulo da Clínica Fisioform que confeccionou a família biométrica a Dominante Calçados em nome do Gustavo que cede alguns materiais esportivos a Embeleze, que cuidou da minha estética a Rádio Novas da Paz, com o programa de ausenhação do Everton Enzinho que me deu a oportunidade de estar contando a minha história dentro do futebol ao Diário de Itabira também, que contou a minha história no jornal a TV Cultura com o Marcos Alcântara que me deu a oportunidade também de estar contando a minha história lá no programa Ensina aos vereadores que reconheceram o meu trabalho onde foi feita a moção de aplausos aqui na cidade na Câmara Municipal a todos os meus amigos também que me deram total apoio nessa caminhada além de todas aquelas pessoas que me ajudaram na compra dos cupons da Ceixa de Chocolate que me ajudou a estar arrecadando dinheiro para estar viajando por todo o Brasil e para finalizar, desejamos para você boa sorte nesse intercâmbio internacional pela Europa e que você possa estar indo buscar seus objetivos, alcançando suas metas e deixe suas últimas considerações bom, agradeço ao Papo Reto, mais uma oportunidade e falar para a molecada para não desistir dos seus sonhos nessa ida minha para a Europa gostaria de agradecer mais uma vez o meu treinador Paulo Santa Rosa do Neon JP e ao Roberto Chimansky da ArtsFootball que estão me dando essa oportunidade no lelele, no lelele, no lelele no lelele, no lelele, no lelele vamos que vamos que vamos, vamos que hoje é dia de curtir com os parça vamos que vamos que vamos, vamos que a feijuca já tá na medida tô ficando louco com esse clima, ainda é tardezinha é tardezinha